Sincero, vou voltar aqui pra batalha Quero marulho, muito marulho pra anunciar os dois MCs Cola pra cá, meu parceiro Niuvi E cola pra cá, meu parceiro Nelly do B Aí, faz a Nelly, né? É isso, meu parceiro do Oprê vai começar E o brilho vai terminar Quem quer matar a boa, grito o quê? Sanker! Aí, vamos vir mais forte Quem quer matar a boa, grito o quê? Sanker! Só o tremite Ei, ei, ei É geral Uou! 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 Cê tentou cortar meu pipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver? Sanker! Esse poda da chinena É só usar cortante O que vocês querem ver? Sanker! Yeah, yeah Sem fio Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu começo improvisado E pelo ditado Andorinha só não faz verão Aqui tá calo pra caralho E eu dou trabalho Isso é tipo tudo caldeirão É por isso que eu sempre estou te matando E agora eu trouxe minha iniciativa Com certeza Andorinha não faz verão Mas canário solitário Faz inferno na sua vida Isso é verdade Isso é fácil Mas você sabe a rima em praça Eu que tô na praça E um pai desgraça Hoje você vai bater sua saça Se volta pra casa Vou te explicando como é Porque sempre pego no embalo Eu faço freestyle E pros meus Filhos, não me inventa Aquilo que eu falo Muito menos paga Pelo que eu faço E é por isso que eu gosto improvisado Todo mundo já conhece o Lil V contra o NL Com esse flow cansado Esse flow cansado Para, para, para De putaria Tava cansado Depois você foi amassado Botei o meu flow na academia Agora é o treino Esse é o desempenho Mano, já perdeu Você não tá em braça Você é um passarinho Você é um papagaio Repetindo a rima dos outros Me cortar sua sasa Quero ver o vlog Eu quero ver rimar Então vem se fechar Essa sua boca suja Porque antes de você olhar Eu tava enxergando todo mundo Bichado de coruja Mas você não é BC1 Você tá pra BCA São muitos SA Posso te enxergar Antes mesmo de você sair do armário Eu já sabia a maneira De como o teatro tá Ai, o bagulho foi sincero Vem na palminha aí Tô mirando a palminha Tô mirando a boa humildade Tá vendo o bagulho? É étio Ai, por ordem de rimas, certo? Por ordem de rimas Barulhos pra que continuasse Mas o meu parceiro do Pé Ai, diferentemente Barulhos pra que continuasse Mas o Lil V Com vocês, Lil V Jurados 3, 2, 1 Certo, Lil V 1 a 0 E tudo que vai Volta! É isso Levanta as duas mãos Que o DJ Rapa é o brabo Eu puxo então Levanta a mão aí, Guarulho Levanta a mão, levanta a mão De nada, uma humildade Levanta a mão, uma humildade Vem com todo mundo, certo? Até a vovó Até a vovó Só tem duas opções Com o que vocês vão escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E nós viajamos de longe Só pra ouvir vocês gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero um ouro Ou, 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 ou Mata ele, caralho Estudantes, caralho Estudantes, caralho Vovô 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 Faz tempo que eu virei por amor Faz tempo que eu faço isso aqui por amor Faz tempo que eu sou improvisador Faz tempo que eu deixei de ser assustado Hoje eu sou assustador Você é verdade Vou te explicando que pra mim você é um cuzão Você pode ser fantasma Minha rimada asma Putopê É uma assombração Você vai se fuder Vai tomar um cu Porque você sabe que a minha rima te maltrata Ainda bem que hoje eu sou um papagaio Porque eu já cansei de usar coisa pirata Porra Porra Agora o grupo é seu sério Terceiro Terceiro É isso, com vocês terceiro Jurados Três, dois, um Terceiro round, certo? Vão tomar um oito terceiro, não é mudar? Certo? Que que é terceiro round? Grito o que? Sorte Então levanta as duas mãos Levanta as duas mãos Eu tô vendo o geral com as duas mãos pro alto Cadê? Cadê a volta periférica? O beat tá na bala Ó o jota Coisa linda Tira o levanta a mão Tira o levanta a mão Os banos aqui nos quente estão ladrão Tira o levanta a mão Os banos aqui nos quente estão ladrão Antes mesmo de cê tentar me assustar Eu já era vivido Essa sua cara não me assusta Já fica esquisito Até porque você entrou em conflito Cê tentou me assustar Nós é movida a grito Breno já disse isso Jota já disse isso O NL veio só pra bater o martelo O rap é compromisso Faça sua parte Vê se não ficou visto O rap é compromisso Eles gritam que é uma faca pra cortar seu corpo Só não gritam pra você Pois não chutam mais cachorro morto Não querem saber de você Esse é o argumento Cê tá vivo por fora Mas tá sempre morto Por dentro eu não posso perder o tempo O beat é o contratempo Não penso meu passo Mas pra mim você é um passatempo Já escutou o burri? E cê vai se fuder Fantasma, medo de escura Eu não tenho medo de você Cê não tem medo de mim Vai pra casa do caralho Eu já escutei o guri E ele dá muito trabalho Muito mais que você Então vai tomar no cu No chute a cachorro morto O inimigo do Carrefour É igual você Igual guri Eu assassinei o TNT Você é igual cachorro Mas esse fudel eu demonstro Sou igual alguém Pois eu convivo com esses monstros Você convive com esse monstro Pra mim você é um idiota O monstro que cuida do tempo É o que sabota Então pega a visão Na disciplina Pra seu guri ridículo Te falta título e melanina De novo Que eu sou essa decorada O que mais me assusta É que as mãos não tão mais baixas Cê falou que era monstro Mas você não entraça Isso aqui não é casa monstro Hoje tem um monstro na casa De novo Que eu me vencer ao cuzão Eu sei que lá na casa monstro Existe assombração Cê acha que é foda Peitando seu irmão Até a sua casa tem vida E sua mulher não E a mulher não Isso é pra maglorear Da goxa de santos Daqui a pouco vai gravar Mas cê não me falou Que cê ia me assustar Volta pro armário Porque a visão não soube mais passar Pela palminha, certo? Pela palminha É nóis, dois monstros Dois monstros Olha família Cê não bateou Aqui desse lado aqui Tava mal podcast Caralho Para de falar Os caras tão rimando Atrapalha Ô mano Sério mesmo Eu recebi já um salve Da casa das alianças Aí umas quatro vezes Se não desencostar Do portão aí Vai dar merda Vai dar merda Para o empreendedor Meia palavra basta Certo? Se ficar encostado Vai no muro Os cara perreca e chama a polícia Vai dar merda É isso Por ordem de rimas Barulhos pra quem curteu As rimas de Dupré Diferentemente Calderão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Lil V É isso Com vocês O Dupré Jurados Três, dois, um Certo Dupré Próxima fase Muitos barulhos aí Pro Lil V Família É isso Beijo